A equipe estava patrulhando aqui pelo centro da cidade, onde foi parado por um indivíduo que não quis se identificar, informando que teve um desentendimento no trânsito e um rapaz mostrou uma arma de fogo para ele, passou para a gente o veículo que era e a placa. Posteriormente, nós estávamos patrulhando já no Cidade Nova, onde visualizamos esse veículo parado próximo de uma boate. Olhamos e verificamos que realmente batia a placa. Nisso, conseguimos abordar o proprietário do veículo e, na busca veicular, localizamos um revólver e calibre .38 com seis munições intactas. O proprietário do veículo não possui passagem pela polícia. Ele informou que essa arma era para a defesa dele. A população mutuense pode estar sempre contando com a polícia militar de Nova Mutum, com as equipes de força tática, onde estamos sempre servindo e protegendo a sociedade mutuense. Segunda palçada ... E aí Abertura